Música Sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade Tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade Oitenta anos nas costas, sempre lhe dou com boiada Mas nunca em suas andanças deixou um boi na estrada Agora não pode mais, seu corpo velho cansado Às vezes fica caducando e começa a gritar com o gado Eira boi, eira boiada Se assusta e recobre os sentidos E outra vez fica calado Pois este velho de oitenta Doricolex Muito pra mim representa Ouça os meus versos rimados Tropeiro velho, me contar tristeza Escolhe o rosto na aba do chapéu Olhos cravados no fogo do chão Olhe a fumaça subindo pro céu Quebra de um tapa teu chapéu na testa Esqueça os seus oitenta janeiro Repare os campos lá bem apoiada Pela estrada gritando tropeiro Tropeiro velho, não levanta os olhos Não tem mais força, é o peso da idade Acabruiado na beira do fogo Está morrendo de tanta saudade Acabruiado na beira do fogo Está morrendo de tanta saudade Tropeiro velho, sou um moço novo Uma proposta te farei agora Me dá teu pala, o arreio e o chapéu Com baixe botas e um pano de espó Me dá o cavalo, o arreio completo Vou continuar no teu lugar tropeando Tropeiro velho, levantou os olhos Sentado mesmo, me abraçou chorando Beijou meu rosto e foi fechando os olhos Entregou tudo e foi tudo tão bom Morreu feliz do que vou continuar Estropeado aquele tanto amor Morreu feliz do que vou continuar Estropeado aquele tanto amor Morreu feliz do que vou continuar Enterrei ele na beira da estrada Pra ver a tropa que passa e se vai Veio na cruz, vocês vão saber Tropeiro velho, meu próprio pai Adeus meu pai, te peio, te espanta Meu pensamento cumprirá teu filho Estou fazendo aquilo que fizeste E tá boiado em cima do lombinho Tropeiro velho, eu me descanso em paz Estou fazendo aquilo que fizeste Os anos passam e também fico bem Vou esperando chegar minha vez Os anos passam e também fico bem Vou esperando chegar minha vez É verdade, companheiro Os anos passam e a gente vai envelhecer Estou ficando só saudade Ê, beleza, nós